Morena parceira formosa e tão bela Tu és a donzela deste meu rincão Cabelo enfeitado e um top de pita És a mais bonita que enfeita o salão Seus olhos tão lindos são dois pirilampos Que iluminam os campos na noite arragão Lábios cor de rosa e vestido de chita Cartão de visita das terras campeonas Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Morena faceira Música dos Bilias Música gaúcha Música legal pra você aprender Música fácil, uma valsa Tô fazendo aqui no teclado PA500 da Korg Testando sons diferentes E trazendo essa videoaula aí pra vocês Ok? Então vamos à videoaula de hoje Então a videoaula desta música Feita no tom de sol maior Ela começa aqui Sol Música 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 Aí vem pra outra parte Música 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 Aí começa de novo Música 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 Então são as pegadinhas que ele faz no meio Música Música Então a gente tem que só cuidar dessa parte Música 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 Ele passa três teclas Música Música Rapidinho assim Então ele faz esses preenchimentos Dá pra fazer sem Mas fica mais bonito Música 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 É bem só pegar bem o jeitinho aqui né Pra fazer o tempo aqui que eu tô usando Pode usar aí um cento e setenta Cento e um meia cinco né Cento e sessenta e cinco Cento e setenta É o tempo mais ou menos Que você pode usar aí pra tocar Ok? Então esta é a videoaula de hoje Música